10 horas e 47 minutos. O deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, reagiu a uma ação do PT sobre contas de campanha dele. Mais uma tentativa de levar o Dallagnol a ser investigado em relação à sua prestação de contas. Ele chamou a medida do PT de frágil, requentada. É a ação que pede a checagem das contas. E aí, nota ontem, divulgada, publicou o seguinte. Os fatos trazidos já foram examinados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em outra ação, que o TRE já julgou em procedente por unanimidade. E esta nova ação do PT é nova no pedido e não nos fundamentos. Requenta de forma leviana e aloprada os mesmos fatos, revelando, melhor dizendo aqui, um único propósito de continuar aquilo que o PT sempre fez com as autoridades que investigaram e processaram seus crimes. Perseguir implacavelmente quem, fazendo certo, prejudica os interesses do partido. Fecha aspas. O PT alega, e nesta nova ação, que tem argumentos repetidos da anterior, que já foi arquivada, que, entre fevereiro e julho, o ex-estagiário Deltan recebeu cerca de 100 mil reais do Podemos do Paraná para uma consultoria política, Marque. Então, e portanto, é uma tentativa de ganhar um tapetão, sabe? No futebol tem isso muito claro. Quando o time não ganha no campo, não faz gol no campo, tenta dar uma difluminência aí e ganhar as coisas na justiça. As urnas têm que ser respeitadas, gente. Ele é o deputado federal mais votado do Estado. O PT fala tanto em respeito às urnas, em relação ao Lula, tem que respeitar as urnas em todos os lugares. Enfim, o Deltan que se defenda juridicamente lá, ele que dê as respostas necessárias. Mas me parece, Rafael Amorão, com alguns juristas que eu conversei, que esses fatos já foram apresentados na pré-campanha, inclusive na tentativa de impugnar a candidatura, e não foram validados pelo Judiciário. Então, seria uma ação requentada, uma nova tentativa aí, para tentar tirar o Dallagnol, agora não mais a disputa, mas sim do cargo que ele ainda nem tomou posse, né? Porque a posse dos deputados federais é só no mês que vem. Vamos ver como é que o Judiciário vai encarar isso, mas eu acho que é importante respeitar o resultado das urnas, tanto em relação à presidência da República, como em relação aos governadores de Estado, como em relação aos parlamentares eleitos.